Tens de os manter longe da luz, não os podes molhar e por mais que peçam, por favor, não os alimentos depois da meia-noite, senão as consequências vão ser catastróficas. No canal Hollywood abrimos as portas a estes pequenos monstros. Eles não vão fazer a coisa por menos. Dupla Gremlins. Dia 28 de Fevereiro, a partir das 21h30. Canal Hollywood. O cinema em casa. O cinema em casa. O cinema em casa. Do grupo alto 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 Legenda por Sônia Ruberti